Olá meus irmãos, a Dani Arte, ela lançou uma hashtag, conte sua história, e aqui vai o ponto com a história. A linha de Ere sempre fez parte da minha trajetória espiritual, e a primeira vez que eu pisei num terreiro de Umbanda, aos 11 anos, 11, 10 anos, foi numa festa de Ere, um ano depois, quando eu conheci o terreiro que eu frequento hoje, o terreiro de Umbanda, o Guerreiro Caboclo Sete Lua, foi também em uma festa de Ere, e desde então, Ere representa a minha espiritualidade, e toda a alegria, e um ponto que me remete muito, que foi um dos primeiros pontos que eu ouvi na casa que eu pisei, quando tinha 10 anos, que ainda não entendia muito bem como aconteciam as coisas ali, mas já me encantei com tudo, e foi o ponto que eu vou cantar agora. Então eu sempre me lembro desse recomeço, desse primeiro contato. Salve as crianças! Olhe beijada, Eremi, Eremi E mais que lindo cavalo branco, que aquele menino vem montado Ele vem descendo a serra, dizendo que é filho de soldado É Damião, é Damião, é Damião, é Damião, é Damião, lindo cavalo de outono É Damião, é Damião, é Damião, é Damião, vivendo um cavalo de outono E Eremi, olhe beijada, salve as crianças Achei